E aí, tá difícil? Nossa, tá muito difícil, né? Muito difícil. Falaram pra você que seria fácil? Porque olha, pra mim não falaram nada. Mas eu sei que não tem sido fácil. Pra mim, eles falaram o seguinte, ó, você tem que ficar na pista entre 12 a 15 horas pra bater a meta. Ó, mas às vezes, nem sempre conseguimos bater a meta. Mas o que eu sei é, não podemos desistir. Olha, eu falo pra você, tem vezes que eu choro, tem vezes que eu fico desanimado, tem momentos que eu choro aos pés de Cristo, choro, e como eu choro? Mas sabe o que ele falou pra mim? Não desanime, seja forte e corajoso, mantenha-se firme, seja firme naquilo que você quer, seja firme no propósito da sua vida, porque eu estarei contigo até os confins da terra, até o final, ele falou que estaria comigo, então eu não posso desanimar. Às vezes, o chorar, é bom chorar, lava os olhos, é, lubrifica os olhos. Mas como eu falei, não tem sido fácil não, tem sido difícil pra caramba. Mas se eu desanimar aqui agora e voltar pra casa, sabe o que vai acontecer? Eu vou continuar cada vez mais desanimado, sem vontade de trabalhar. Às vezes acontece isso contigo. Às vezes a vontade de desistir é grande. Mas o que que acontece? Os boletos vão continuar chegando. E aí, vai virar aquela bola de neve. Desanima não. Desanima não. Daqui a pouco toca aquela corrida boa. E aí, desenrola. E aí, você consegue bater sua meta. Como eu falei, não é fácil. Mas se você desistir, é pior. Então, desiste não. Não desista dos seus sonhos. Coloque ele sempre aos pés da cruz. E sempre fale, Senhor, me ajuda. Sozinho, eu não vou conseguir. Eu só vou conseguir com a ajuda do Senhor. E ele vai te ajudar. Tenha fé nisso. Confie. E por isso, eu vou fazer uma oração agora. Pra mim e pra você. Pra que Deus possa estar abençoando a nossa vida. Pai. Ô, paizinho. Ajuda a gente. Você sabe que não é fácil. É difícil. Pra caramba. Como nós estamos aqui, às vezes, desesperado, precisando de uma ajuda do Senhor. E às vezes, o Senhor só fala assim, estende as mãos. Eu quero conduzir você. Me dá aqui suas mãos. Eu vou levar você para o melhor caminho. Pai. As minhas duas mãos estão estendidas. Para o Senhor. Não só me levar. Mas para que o Senhor me pegue no colo. Me conduza. Porque eu dependo somente do Senhor. Eu acredito que esse meu amigo, essa minha amiga que está assistindo aqui também agora esse vídeo. Está fazendo a mesma coisa. Porque nós estamos precisando de ser conduzidos. Carregado no colo pelo Senhor. Vá de encontro, pai. As necessidades de cada um. Só sabe a minha necessidade, o meu desejo. E a aliança que eu fiz com o Senhor. E eu dependo. Totalmente. Do Senhor. Abençoa eles que estão assistindo agora. É o que ele peça em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Confia. Confia. Deus está no controle. Um beijo no coração. Um abraço.